Hum, vamos embora! Oi pessoal, tudo bom com você? Eu sou a Fabielle Bacelar e estou aqui hoje com um vídeo da série Fazer e Vender e na verdade não vai ser um vídeo não, vão ser dois vídeos onde eu quero te mostrar que com algumas coisinhas simples você pode conseguir um diferencial na sua peça. Então na peça de hoje você vai aprender um jeito simples, rápido e prático de fazer a peça e no vídeo que eu acho que vai ser liberado amanhã vamos torcendo aí ó, pra dar tudo certo lá e a Mayara conseguir editar tudo direitinho eu vou estar te mostrando a mesma peça que vai ter mais ou menos a mesma forma de fazer mas que você vai usar alguns acessórios diferentes que vai fazer a sua peça ter uma outra cara uma cara mais profissional e mais desejável pro seu cliente e com pouco investimento assim, você não vai precisar investir muito a mais não nem muito tempo e nem muito dinheiro, tá bom? então vamos pra peça de hoje, vamos aprender a fazer essa bolsa que pode ser carteira, porta celular você põe o nome que você quiser, da forma simples e eu quero que você comente bastante aqui embaixo se você tá curiosa ou não pra saber qual é a diferença da peça de hoje pra peça de amanhã, tá bom? então vamos lá, vamos costurar ó, no caso dessa primeira peça, eu vou usar uma etiqueta simples o tecidinho pra fazer a alça esse tecido aqui tem 4 por 6 e eu fiz aquele esquema de dobrar, passar no ferro achar o meio com as duas pontas e passar de novo, tá? é um esqueminha de viés se você tiver dúvida de como fazer isso se você é iniciante, clica no vídeo que tá aqui em cima que eu vou ensinar direitinho pra você aqui eu vou usar um botão simples aquele botão ritas, plástico, tic tac, sei lá como é que vocês chamam aqui normalmente a gente chama de botão ritas e o tecido esse tecido aqui, ele tem 37 centímetros não, ele tem 75 tá vendo? 75 por 22, tá? e aí, a manta tem 37,5 que é exatamente a metade de 75 por 22 então eu coloco a manta aqui é uma manta R1 tem cola só de um lado tá colada do outro lado ali e eu venho já passo encaixo ela aqui dentro tá? então tecido com 75 a gente dobra no meio e aqui já tem forro já tem frente já tem tudo é uma peça bem prática rápida de fazer e no vídeo de amanhã vocês vão ver uma pequena diferença que a gente pode fazer que já dá outra cara pra peça tá? mas até a forma de costurar e tudo é muito parecida praticamente assim é praticamente igual só tem alguns passinhos que a gente tem que fazer antes de costurar essa daqui a gente vai pra máquina pra poder costurar colocar a etiqueta e fazer o que a gente tem que fazer vamos lá vou primeiro costurar essa tirinha essa tira é só pra pessoa ter a opção de colocar uma alça de mão se ela quiser tá? coloco a calca do de zíper do lado direito pontinho da máquina em 3,5 e aí eu vou costurar de um lado e do outro peça costurada reserva agora a gente vai vir pra peça maior ela está daquela forma que eu mostrei pra vocês eu vou alfinetar aqui essa ponta aqui é o lugar que está aberto mas não é por ele que a gente vai costurar vou voltar aqui o calcador comum da máquina e vou costurar essa parte aqui onde está a dobra tá vendo? onde está essa dobra eu vou costurar aqui em cima com o calcador comum com o pezinho de máquina normalmente pronto costura já está feita vou encaixar minha etiquetinha aqui onde eu vou querer ó essa bolsa essa bolsinha vai ficar assim ó então eu quero que a minha etiqueta bom você fazer o teste tá toda vez que você for colocar a etiqueta faz um teste eu quero que a minha etiqueta fique do lado de cá de frente assim ó então eu tenho que colocar ela frente com frente da parte que eu quero que ela esteja de frente então é bem aqui e vou prender ela aqui pode colocar por dentro também se quiser eu que gosto de botar por fora pronto a etiquetinha fica presa eu não esqueço nessa pontinha aqui eu vou colocar esse bonitinho vou prender aqui também tá aí você escolhe se você quer colocar abaixo da costura bem na ponta vou colocar tá bem na pontinha prende aqui com a costura bem na pontinha também pronto agora vamos pro próximo passo então isso aqui foi feito bem simples só uma pré-produção agora a gente vai arrumar essa peça dessa parte aqui de cima a gente vai pegar uma caneta que apaga com ferro se você não tiver pode riscar com giz tá eu vou chegar aqui em cima e vou riscar deixa eu ver quantos centímetros pra passar direitinho pra vocês se você quiser você pode deixar a aba maior e a bolsa menor ou a bolsinha maior com a aba menor tá eu vou riscar ela aqui com nove centímetros da ponta e aí onde eu risquei aqui é onde eu vou encaixar essa parte de dentro da bolsa estica bem direitinho isso aqui pra na hora que você dobrar não embolar então coloco aqui coloco do lado de cá e vou finetar sem pegar o tecido de baixo tá sem pegar esse tecido aqui tô finetando só com a manta do lado de cá também certo certo beleza esse daqui de cima a gente precisa arredondar essas pontinhas porque né diferente o acabamento eu vou arredondar aqui com cinco centímetros mas você pode arredondar da forma que você quiser tá então ah não tem essa reguinha sempre falo marca cinco centímetros aqui cinco aqui e pega aí uma xícara um pires alguma coisa e arredonda pronto tudo esticadinho junto com o tecido de baixo eu vou cortar de um lado e do outro tá arrumadinho agora o que eu faço lembra que eu não prendi o lado o alfinete junto com o forro por causa disso aqui vou trazer ele aqui pra frente aí eu vou passar esse alfinete que tá aqui pra frente também alinha tudo certinho ao lado de cá e agora vamos pra máquina tô aqui na máquina aqui a gente tem algumas escolhas tá normalmente esse tipo de peça você pode escolher se você vai deixar aberta aqui em cima ou na lateral aqui ou aqui se você for usar botão em montado e o botão estiver muito próximo daqui às vezes é melhor você deixar a abertura na lateral porque ele é muito pertinho depois que você desvirar a peça pode ser que você não consiga fazer o acabamento da costura aqui pra poder fechar essa peça e tem que fazer na mão então fica a seu critério dá uma olhadinha direitinho qual a distância desse botão aqui pra você não ter problema depois pra fazer o acabamento vou deixar a abertura aqui em cima vou costurar a partir daqui dando retrocesso venho até aqui dou um retrocesso aumento o ponto da minha máquina o máximo que eu puder e aí eu vou costurar aqui com um ponto bem grandão dou um retrocesso de novo diminuo o ponto e venho até o final dando retrocesso então vamos pra máquina pronto fiz a costura aqui eu vou recortar essa curvinha cuidado cuidado pra você não cortar com picote aonde você precisa abrir tá então eu tô cortando só na curva do lado de cá e do lado de cá pra facilitar agora eu vou desfazer aqui onde eu deixei aquele ponto bem grandão ele é só pra facilitar pra gente poder descosturar e ao mesmo tempo ele já deixa tipo uma marcação onde eu preciso dobrar essa peça depois que eu desvirar então facilita bastante tá vou desvirar essa peça vamos lá ah deixa eu cortar essas quinas aqui também essa parte de baixo que o cantinho fica mais bonito agora vamos essa técnica é muito legal gente ela deixa a peça toda embutida olha só vou no ferro passar e volto tá passei a peça alfinetei aqui onde estava aberto arrumei olha só já dá uma diferença agora eu vou pegar meu copo de zíper colocar ele aqui do lado direito e vou fazer uma costura ó levanta essa beiradinha aqui começa ela um pouquinho pra dentro da aba faz essa costura ao redor da aba e finaliza do lado de cá então vamos lá vai dar certo acredita em mim retrocesso no início retrocesso no final já dá aquela limpada básica pra tirar o excesso dos fios os alfletinhos confere tudo certinho agora a gente vai pra máquina colocar o botão pro balancinho você já curtiu o vídeo pessoa? já? curte esse vídeo menina ajuda a gente aí pra poder continuar trazendo essas coisas bonitas pra vocês ó vou aqui no balancinho tô com a matriz do botão esse botão aqui ele é de 12 milímetros tá e aí o que é que é legal no balancinho você escolhe onde você quer colocar depois que a peça já tá pronta né aqui eu vou colocar o macho ó já medi o meio ali furei mais ou menos um centímetro e meio da borda pronto essa parte de baixo fica vou trocar só de cima e aqui ó você vai decidir onde você quer botar tá vendo? eu acho que aqui é legal então eu vou deixar um dedo aqui de espaço porque se essa bolsa ficar cheinha a gente ainda assim vai conseguir fechar e vou marcar o lugar bem aqui pronto faço um furinho assim gelo agora venho e faço um outro furo só pra vocês confirmarem esse daqui tá um centímetro e meio da borda tá esse de cima e o de cá está a três centímetros e meio pronto a bolsinha está pronta você pode colocar uma bolsinha de mão vender pode vender como carteira como bolsa como da forma que você quiser tá então é isso daqui vem olhar vem assistir o vídeo de amanhã pra você ver como que vai ficar a peça com o mesmo tecido só que com algumas coisinhas diferentes tá bom? se você quiser achar a peça né já tiver passado mais de um dia você procura aqui na busca do youtube o mesmo nome que está aqui nesse vídeo procura esse nome que vai aparecer o próximo tá bom? olha só eu quero que você aproveita que você tá aqui clica nesse link que tá aqui no card vai no link que tá aqui na descrição se você não conseguir acessar o card e verifica como que você pode precificar essa peça pra saber aí de acordo com seus custos de acordo com o que você investiu de acordo com o preço que você pagou no tecido tá? vou te ensinar a precificar essa peça e já vai gente é uma aula que eu tô dando pra vocês aqui hoje eu quero saber se você não se inscreveu ainda nesse canal por quê? se inscreve nesse canal dá curtida nesse vídeo aqui porque é uma aula o que que vai acontecer? você vai clicar no vídeo você vai pro canal do apreço que também né? eu tô lá ajudando vocês a precificar as coisas e você vai ver como que eu fiz pra precificar essa peça e aí você faz a adaptação e usa aí na sua casa o aplicativo é gratuito você vai conseguir usar e o melhor no vídeo de amanhã com a peça na versão né plus na versão chique na versão sei lá qual é o nome da versão você vai poder ver a diferença de preço que vai dar na peça e você vai se surpreender porque não vai ser tão grande assim então fez a peça? já viu aí como é que faz? já baixou o aplicativo? já clicou no vídeo? clica no vídeo menina vai lá assistir eu tô ensinando a precificar a peça pra você não ficar me perguntando qual o preço sugerido? qual o preço sugerido? vai lá que você vai aprender a precificar e nunca mais vai precisar fazer essa pergunta beijo te espero no vídeo de amanhã hein olha olha quero só ver se você vai voltar aqui e